Irmãos, graça e paz, pastor Olavo Amaral, preste bem atenção, esse vídeo que eu venho te trazendo sem perda de tempo é da pastora Regiane Maciel e ela vem alertando sobre uma revelação que ela teve pela madrugada, entre 3, 4 horas da manhã, ela fala no vídeo e também eu quero compartilhar isso com vocês, ela deixa claro que ela não está colocando data como pessoas estão pegando o vídeo dela e até mesmo falando que pôs data e tal, eu acompanho o ministério da pastora e eu posso dizer que ela fala as coisas e não fica inventando, gostaria que você tirasse a sua conclusão, tem pessoas que não concordam, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que não acreditam, eu te respeito perfeitamente, eu sou apenas o apresentador, te trago para você o vídeo para que você possa deixar a sua opinião, esse canal é sobre revelação, profecia, mensagem, oração, enfim, o que está acontecendo nós trazemos de notícia para que você dê a sua opinião, deixe os créditos ao canal da pastora Regiane Maciel, bênção de Deus, já pude entrar em contato com ela, falei com ela, uma pessoa humilde e mulher de Deus, se você não concorda, aí fica entre você e Deus, eu vejo o ministério abençoado na vida da irmã, tá bom? Eu quero que você preste bem atenção e deixe o teu like, deixe o teu jóia que é muito importante para o canal. Você precisa de uma renda extra no seu ordenado, no seu orçamento? Chame a irmã Garcia no primeiro comentário, vai ter um link fixado para que você possa saber aí como que funciona. O não você já tem, então agora você corre atrás do sim, é de R$100 a R$600 ao dia e com isso você pode ter uma renda extra com o seu celular e até mesmo com a sua internet dentro da sua casa, um serviço lícito. O não você tem, chegue a procurar até mesmo o sim. Eu te peço para que você venha ativando o sininho de notificação e se você puder, venha ser um parceiro do meu ministério, venha ser um parceiro do nosso ministério. A plataforma não está entregando da forma que deveria entregar e simplesmente eu preciso da sua mão estendida. Se você sentir no teu coração, plante uma semente. O que Deus tocar no teu coração, venha sendo um parceiro desse ministério. Algumas pessoas já estão conosco uma vez por mês e eu tenho profetizado, orado nos comprovantes, pedindo a Deus saúde, multiplicação e prosperidade. Eu tenho certeza que esses que já estão conosco, Deus tem feito e vai fazer na sua vida. Preste bem atenção nesse vídeo para que depois dê a sua opinião, o seu like e o seu comentário. Deus te abençoe e vamos lá para o vídeo. Amada Igreja do Senhor, a Pai do Senhor, amém? São 2 horas e 53 minutos da madrugada. Eu estava orando e eu tive uma visão muito forte. Uma visão muito forte. E eu sempre oro e pergunto para o Senhor se é para me passar para o Seu povo. Porque já faz cinco meses que eu estou aqui, nesse meio de comunicação, dividindo com vocês aquilo que o Senhor me mostra. E eu tive a visão de uma urna, de uma urna branca. Uma urna branca muito bonita. E eu via muita gente velando um homem nessa urna. E este homem que vai vir a falecer, escute para depois vocês reique-lhes. Você, pessoa de uma índole, de coração venenoso, não coloca a data nos meus vídeos, porque só quem sabe o dia e a hora é o Espírito Santo de Deus. Mas escute o que eu estou falando para vocês aqui nessa madrugada de quarta-feira, já do dia 1º de maio, 2h54 da manhã. Eu fiz um luto muito grande em uma pessoa da área da política. Não venham me chamar aqui de vidente porque eu não sou vidente, não sou cartamonte, amante. Eu tenho visões. Quem conhece o meu ministério sabe o quanto Deus me mostra as coisas. E eu jamais eu vou entrar aqui e vou falar que Deus me mostrou algo se eu não tiver visto. Porque eu tenho temor e tremor a Deus. Eu vi uma urna, queridos. E eu vi o nome Planalto. Planalto, não sei. Planalto. Mas eu vi uma urna, era algo assim, uma urna, não é um caixãozinho simples. Era uma urna de uma pessoa já de idade. Que vai falecer. Mas eu vou dizer algo para vocês. Muitos vão dizer que foi a doença que matou. Muitos vão dizer que era a enfermidade. É a mão do Senhor. É a mão do Senhor. Porque ninguém zomba do Senhor. Esta pessoa que eu vi velando de sexo masculino. Não vou dizer o nome. Eu sei quem é. mas eu não vou dizer porque o Senhor não me ordena a falar. E nem sei qual será o dia e nem a hora. Mas eu vi muitas gente chorando. Eu vi muitos políticos ao redor dessa urna. E o Senhor dizia, filha, fala que é a minha mão. Porque ninguém zomba do meu nome. Ninguém zomba do meu povo. Ninguém maltrata o meu povo. Para mim ficar de braço cruzado. Aí vai vir aqui um monte de gente e vai falar assim. Deus não fala com ninguém. Fala. Amós, capítulo 3. O Senhor fala, versículo 7. Deus não fará coisa alguma sem antes consultar o seu servo, profeta. Se você acredita em profeta ou não, problema seu. Respeita a sua opinião. São quase três horas da manhã. Está dando três horas da manhã. Eu não consigo dormir. Eu estava orando cabeça baixa, no pó. Orando pela minha casa, orando pelas crianças da nação. E eu tive essa visão muito forte de uma pessoa da política, uma pessoa já de bastante idade. E eu vi esse nome planalto e eu vi uma urna branca. eu vi uma urna branca. Só que eu vi uma bandeira muito grande em cima dessa urna. Mas não era a bandeira do Brasil. Não era a bandeira do Brasil. Era outra cor de bandeira. E muitas pessoas lamentando e dizendo a doença matou ele. Não será a doença. Mais uma vez, é a mão do Senhor. escute, não use meu vídeo daquilo que Deus me mostra para me te botando data de hora porque nenhum dos meus vídeos eu coloco data. Deus fala na boca de quem ele quer. E tenha certeza que eu não brinco de ser crente. Muitos têm me chamado de falso profeta porque estão cegos. muitos têm usado o vídeo que eu falei de uma grande escuridão que o Senhor me mostrava. Não zombe, não brinque porque nós só sabemos que vai acontecer mas não sabemos o dia nem a hora. Como eu gravei o vídeo dia 5 de abril inventaram que eu falei que seria dia 8. Mentira! Eu nunca disse que dia seria um apagão ou uma escuridão. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. essa pessoa que vai partir não vai demorar não. Não vai demorar. Mas não venham depois dizer que Deus não mostrou. Da parte da política do planalto é o próprio Deus que vai recolher por amor do seu povo. E eu não tenho medo de falar aquilo que Deus manda não. Sabe por quê? Porque o Pai não vai permitir que os seus filhos sofram por muito tempo. E droga o joelho de vocês porque o que vai vir sobre a terra muitos vão gemer. Muitos. Mas essa pessoa que vai partir muitos vão respirar em paz. Muitos vão respirar em paz. O recado foi dado. Entenda da forma que você quiser. Mas esses últimos tempos o Espírito Santo de Deus ele tem nos alertado pra passar aquilo que ele quer que a gente passe. E muita gente tem zombado. Muitos têm brincado. Muitos permanecem cegos. Muitos estão com o coração endurecido. mas vai parar, viu? Vai parar. Os meios de comunicação vai todos pra cima pra cobrir essa partida. Vai sair em todas as televisões. Vai. Vai ser noticiado nos quatro cantos da terra até fora do Brasil. Vai ser noticiada a morte deste homem da área da política. Isso aqui não é vidência não. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não sou vidente. sou a mulher que eu oro e que eu obedeço a voz de Deus. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Respeitando a pastora, respeitando o canal, seja comentário cristão. Se não for, eu vou lá, excluo, bloqueio e fica aí ao espaço falando à toa, tá bom? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a vida de todos os nossos inscritos e aqueles que estão chegando pela manhã, tarde, à noite. Curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador e Jesus Cristo. ? Oh, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri